É por causa disso aqui que eu vou mostrar que muitos brasileiros voltam pro Brasil. O vídeo começa com pra você preguiçoso. Então escuta aí. A pessoa começa o vídeo falando pra você que é preguiçoso. Tanto de gente que eu conheço que não tem preguiça de trabalhar, que não tem medo de trabalhar, trabalha e não tira isso, cara. Pra mim é um vendedor de sonho, porque tem 64 mil visualizações no vídeo. Então, tanto de gente que viu esse vídeo e talvez acreditou que é tão fácil assim chegar em Portugal e ganhar 1.500 euros, porra, mano, é sacanagem. E é o que eu acho, eu não vou mentir. Então, eu acho que as pessoas vêm muito iludidas pra cá, achando que vai ganhar muito acima da média. E não recebem isso e acabam voltando pro Brasil e falam que Portugal é ruim. Mas não é ruim, cara. É porque você veio com uma visão totalmente diferente do que realmente é. Se fosse tão fácil assim ganhar 1.500 euros, você acha que a maioria dos portugueses não estaria ganhando 1.500 euros, cara. A pessoa que tem... Mano, é isso que é foda. E em nenhum momento eu tô dizendo que é impossível ganhar 1.500 euros. É totalmente possível. Como no Brasil também é possível você ganhar 5.000 reais, 10.000 reais. É totalmente possível. Mas todo mundo ganha? Não.